A nova maneira de cuidar das mulheres com baixa reserva ovariana, com baixa resposta na reserva ovariana. E eles concluem que os medicamentos, e este é um ponto importantíssimo, quem não está ouvindo, ouça agora. Os medicamentos não conseguem compensar a ausência de folículos no ovário. Os medicamentos não conseguem compensar a ausência de folículos no ovário. Assim, as mulheres mais respondedoras, ou seja, aquelas que têm poucos folículos, que já fizeram dosagens máximas, teriam benefícios ao aproveitar mais de uma captação de óvulos no mesmo ciclo. Quando a gente fala da Duexin, para quem ela pode ajudar. Então, novamente, falo para vocês, essa conclusão das pessoas que estudam mais, as pacientes mais respondedoras, as pacientes que tiveram baixa resposta, que fizeram aquelas altas injeções e tiveram dois, três, quatro, cinco óvulos. Os medicamentos, e essas são palavras de Vaiareli, Simadomo, Ubaldi, Rienzi, e o outro, o Baldi, que é o Filippo, que é um dos mais conhecidos no mundo e mais respondedoras. E eles concluíram, os medicamentos não conseguem compensar a ausência de folículos no ovário. Doutor, tem algum medicamento? Doutor, ou Recovele, ou Pergoveris, ou Gonal, ou Lupron, ou... Quais são os outros? Menopuro, Choriumon, os que vocês quiserem. Ele consegue aumentar? Que não conseguem compensar os medicamentos. A ausência de folículos. Então, o Peter Humayran, em 2019, ele publicou um trabalho e ele diz, um novo tipo de maneira de cuidar das pacientes, que vai aumentar, das pacientes de baixa reserva variana, que vai aumentar o número de óvulos, em um pequeno período de tempo, é a dupla estimulação. Então, esse duestim é uma coisa que vai aumentar a quantidade de óvulos em menos tempo. Doutor, eu sou uma paciente que moro em Belém, eu não quero vir duas vezes para fazer em São Paulo, duas vezes, eu prefiro ficar aqui 25 dias, e se o doutor conseguisse me ajudar, eu começo um pouquinho em Belém a estimulação, depois eu venho, eu fico 25 dias aqui, e eu faço duas captações. Depois, tranquila, depois que eu aplique minha vacina do Covid, eu volto e eu transfiro meus embriões, mas eu preciso, em menor tempo, conseguir o maior número de óvulos, para ter um maior número de embriões, e depois, o senhor deixa meus embriões aí guardadinhos, e eu vou, depois, voltar procurando meus filhos. Ótimo, é esse o conceito de duestim, conseguir, em menor tempo, o maior número de óvulos. E ele coloca aqui, Humaydan diz, uma publicação de 2019, obviamente, uma das melhores revistas do mundo em fertilização in vitro, um novo protocolo, uma nova maneira de aumentar o número de óvulos disponíveis, em um curto período de tempo, é a dupla estimulação, duestimulação, duestim, o que foi desenvolvido através de modificações do que foi chamado de o protocolo de Xangai, que ele focava só na face lútea. Na verdade, ele já tinha feito a primeira fase, só que ele não falou, olha, vamos fazer a primeira mais a segunda. Não, ele veio e falou, olha, a segunda fase igual do que a primeira. Mas, na verdade, o criador dessa duestim, é o Kuang, que ele fez no protocolo de Xangai, é onde ele falou, olha, além da primeira, você pode fazer a segunda. Não é que o protocolo de Xangai era só a segunda fase. Ele fazia, ele publicou a segunda fase, porque todo mundo sabia a primeira. Agora, o pessoal pegou a primeira mais a segunda e falou como se fosse um protocolo novo, mas, na verdade, é a fase comum, mais o protocolo de Xangai, ou seja, essa segunda estimulação. O que vocês têm que entender é que dá para fazer estimulação nas duas fases. ovulei, não preciso esperar menstruar para continuar uma segunda estimulação. E o Humaydan aqui publicou 54 pacientes, uma média de 36 anos, 1.3 mais óvulos, ou seja, que se eles conseguiam 10 óvulos numa única captação, conseguiam 13 na segunda. Mas, cuidado, cuidado com isso, as pacientes mais respondedoras, 41% não teve nenhum blastocisto. doutor, mas isto, isto quer dizer que é ruim? Não, não quer dizer que é ruim, quer dizer que pacientes que têm poucos embriões, que têm uma, um prognóstico menor, temos que avaliar muito, muito bem, realmente, se esse esforço vai valer a pena para ela. por quê? Porque de 10 que fizeram esse tratamento, 6 tiveram mais embriões, mas teve 4, que por mais que fizeram duas captações, não tiveram nenhum blastocisto, nenhum embrião que tenha qualidade suficiente como para ir ou para uma biópsia, para analisá-lo, ou como para uma transferência. Então é importante vocês entenderem e como vários amigos dizem, por exemplo, o Matheus, o doutor Matheus Roque, que estuda muito a Duostim, faz pouco tempo, fiquei muito feliz de que ele diz, não é um protocolo para todo mundo, porque a mini FIV não é para todo mundo, a FIV tradicional não é para todo mundo, a Duostim não é para todo mundo. hoje a chave para você engravidar mais é que teu médico tenha todas as possibilidades, treinamento em Duostim, treinamento em FIV tradicional, treinamento em mini FIV, para que ele possa dizer, você se encaixa aqui, ou pelo menos para que ele diga, olha, você faz com o Matheus, você faz com o Júlio, você faz com X médico, que são os especialistas em cada área. Você tem um problema masculino que você vai precisar estar, você vai precisar fazer o tratamento com o Dr. Ricardo, por exemplo, que vai cuidar da tua parte masculina, aí eu te ajudo. Então, o importante hoje é personalizar o tratamento para que você tenha ajuda dos melhores, no melhor, no que você mais precisa. E não é vamos fazer Duostim para todo mundo, vamos fazer FIV tradicional para todo mundo, vamos fazer mini FIV para todo mundo. Não existe um tratamento para todo mundo, vai funcionar igual. FIV Legenda Adriana Zanotto